Nenatividade, a vida pro patrão, que o Iago Souza do Iozum tá jogando, é só lançamento bolado Quem não sabe dividir, não merece ganhar Tu quer a sandália que ela tem, tu quer o vestido que ela tem Isso é mole, bebê, isso é fácil, neném É só tua beira, as pernas dá pro chefe também Glovo, glovo, casa amiga pra sentar na pica Glovo, glovo, casa amiga pra sentar na pica E se você saber os 20, nós fode a porra toda E se você saber os 20, nós fode a porra toda Tempiro, tempiro pra uma, tempiro pra outra Que o meu mano VG tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra Que o meu mano Limão tá comendo a favela toda Tu conhece o Iago Souza? O moleque é faixa preta na arte do Youtube Tempiro pra uma, tempiro pra outra O CH e o Ju Cabala tá comendo a favela toda E a minha boninha e o Marquim tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra Que o meu mano DJ BR tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra E o meu mano DJ BR tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra E o meu mano DJ Guilherme tá comendo a favela toda Que ela se amarra e prende a calcinha Esse daí é o Iago Souza Se tua amiga ficou bolada, olha pra ela e pode falar Quem não sabe dividir, não merece ganhar Tu quer a sandália que ela tem, tu quer o vestido que ela tem Isso é mole bebê, isso é fácil neném É só tua beira, espera e dá pro chefe também Corvo, corvo, casamiga pra sentar na pica Corvo, corvo, casamiga pra sentar na pica E se você saber os 20 nós fode a porra toda E se você saber os 20 nós fode a porra toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra E o meu mano VG tá comendo a favela toda Esse é o Iago Souza, lugar de alemão é na Alemanha, porra O meu mano tá comendo a favela toda O que é o targinho e o batata tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra O CH e o Jucavala tá comendo a favela toda A minha boninha e o Marquim tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra O meu mano DJ BR tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra O meu mano DJ Careca tá comendo a favela toda Tempiro pra uma, tempiro pra outra O meu mano DJ Guilherme tá comendo a favela toda A Bavica e a Aninha e a Pan Rolim Tempiro pra uma, tempiro pra uma, tempiro pra uma Tempiro pra uma, tempiro pra uma Esse é o Iago Souza, caralho a cara do meu